Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Vou conversar com um dos produtores aqui da agricultura familiar. Florencio, essa semana foi uma semana de atividades. Que importância que tem para o agricultor trazendo esses produtos do interior? Eu vim mostrar para as pessoas agora com o uso sustentável do Butiá. Olha, Ronaldo, dizer bem a verdade, para nós é muito gratificante poder estar aqui todas as quarta-feiras pela manhã e aos sábados. Trazer nossos produtos lá da colônia, que a gente trabalha do dia a dia, com todo o esforço, com todo o carinho. Para poder trazer esses produtos aí, para bem servir a mesa do pessoal de tapas aí. E juntamente com essa semana aí do Butiá, ficou melhor para nós. Porque a gente pôde também agregar mais alguns produtos dentro do que a gente já traz aqui para a feira. Como bolos de Butiá, docinhos de Butiá, suco de Butiá, que era uma coisa que a gente não utilizava antes. Eu conhecia mesmo o Butiá assim, olhando ali no campo. Mas nunca imaginei que eu podia extrair tanta coisa boa da fruta do Butiá. Isso aí para nós é muito importante. E para o pessoal da cidade de tapas, das pessoas que também de repente não tem aquele acesso ao campo, de conhecer a fruta. E hoje poder estar degustando produtos da fruta do Butiá. Eu vejo que vocês têm os mousse e doces de Butiá, no caso aqui, mas tem outros produtos. Vocês trabalham com aqui, estou vendo que tem ovo de codona, tem o queijinho, tem o abóbio. Então são toda a parte, a arte fruta e grangeira, da agricultura. Vocês têm alguma coisa também aqui na banca de vocês? É, nós ali, no caso eu, a minha esposa, o João, a Milene, minha irmã e mais meu irmão, que ele fica fazendo a parte lá de fora. A gente tem um segmento lá, no nosso sítio lá, que a gente trabalha com o galho de leite, que a gente trabalha com o leite. Do leite a gente já cria os terneiros, faz o queijo. Do soro a gente já cria o porco. Temos galinha caipira, temos seis, sete lotes de galinhas caipiras, que a gente cria lá. Temos também a galinha postura, que traz o ovo, a codorna. Então a gente tenta agregar de todas as maneiras, e a casa Zenedi, a Milene, ali na fase ainda, os doces, as cucas, os salgadinhos, tudo para trazer aqui para a feira, tudo lá, com os produtos lá mesmo do sítio. Para você que não conhece ainda a agricultura familiar, aqui a feira do produtor, é bem atrás aqui do hospital, compareça e venha conhecer aí todos os produtos aí do interior, e claro, a rota dos butiazais, com os produtos também, que é essa novidade aí, que é a semana, o primeiro encontro da semana do butiazal. Tchau.